Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola, mais conhecido por ATI Angola. Na tela de vocês, Abel Pedro Nsamba. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender como resolver o problema de atualização de documento da UES. Para todos aqueles que estão a receber uma notificação da UES dizendo precisamos de informações importantes da sua conta a partir da quinta-feira, 5 de janeiro, para que você continue usando a sua conta. Existem várias maneiras de você conseguir ultrapassar este processo. Mas, antes de eu revelar as maneiras, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no nosso canal. Se for possível, compartilhe o conteúdo. E quero deixar aqui, bem claro, que a gente tem um grupo no Telegram onde a gente debate assuntos do gênero. Esta é a minha conta do Instagram. Se quiser falar comigo, eu só entrei em contato via Instagram e deixo uma mensagem que eu respondo. Então, me siga. Vamos à prática. Primeira forma é, você deverá fazer compra e receber uma fatura do endereço no qual você emitiu o teu cartão Visa da UES. Como é que é? Por exemplo, se você comprou em Portugal, faça uma compra online no endereço que você adicionou no teu cartão Visa. E este produto é óbvio que vai para este endereço. Só que o único problema é que você não vai receber este produto. Então, solicita a fatura na empresa ou na loja e você fornece na UES junto com o seu espaço bancário de Angola. Você pode fazer compra na AliExpress do endereço que você solicitou o cartão Visa. Pode fazer compra. Eu, por exemplo, na minha conta foi registrada em Portugal. Eu fiz compra na Noz. Comprei cartão Visa da Noz. E, para quem não sabe, o cartão Visa da Noz é gratuito. Ou seja, paguei por algum serviço na Noz. Medifibra, cartão Visa. E a mais não ficou assim muito puxado. Mas, em Portugal, para você obter este tipo de serviço, você tem que ter primeiro o NIF português. Eu, graças a Deus, consegui tratar o meu NIF português. Mas, vou falar do meu NIF português em uma outra ocasião. Então, vamos verificar a nossa conta. Vamos clicar em verificar a sua conta. Ok, vou clicar em reenviar o seu comprovante de renda. Ok, extrato bancário dos seus últimos três meses. Pessoal, a minha conta, eu normalmente uso a conta no BFA. Você, se tiver a sua conta no BAI, você pode solicitar o extrato e mandar para os camaradas. Eles vão pedir três meses, acho eu. Então, eu vou fazer isso. Vou clicar em janeiro, vou clicar em listar. Ok, está aqui. E vou clicar em download para PDF. Ok, vou escrever. Ok, já baixei. E vou para a minha conta da WISE. Para adicionar o meu comprovante. E esta aqui, vou clicar em abrir. Ok, pessoal. A seguir, só temos que clicar em enviar. Ok, no momento, já temos todas as informações necessárias para verificar. Ok, entendi. Eu já mandei o outro documento, né? O outro documento é este aqui da NOS. Vocês podem ver. E a mais, o segredo é este. Você deverá comprar um serviço no endereço em que você solicitou o seu cartão. Fora disso, esqueça, irmão. Não tem como você fazer a verificação da sua conta. Então, é mais ou menos isso. E você também pode pagar a energia, né? Mais desde que o contrato seja em sua mão. Fala aí com o teu primo. Tem que parar também este contrato e você pagar a energia e mandar para a WISE, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se puder, se inscreva. Se quiser tratar o NOS em português, é só me acionar no meu Instagram. E nós vamos conversar de quando é que você deverá pagar para este serviço. Pessoal, vamos dar sequência ao nosso vídeo. No dia de hoje, nós recebemos uma notificação da WISE via e-mail. Olá, meu. Estamos entrando em contato porque não conseguimos verificar sua fonte de renda. Com os documentos que você enviou. Por favor, envia um ou mais documentos seguintes de fonte de renda afetadas. Em vez disso, seus últimos três meses de trato bancário. Seu recibo de investimento mais recente. Seus documentos de devolução fiscal mais recente do período fiscal. Ou um contrato de trabalho completo, comprovativo de trabalho assinado. Mostrado todos os detalhes com o seu nome. O nome dos empregadores. Data de emissão. Período do contrato. Salário. E pessoal, eu vou enviar. Ok. E aí pessoal, eu vou selecionar os documentos. Ok. A partir do link que eles me enviaram. Vou selecionar a declaração de trabalho. Vou selecionar o comprovativo de residencia. Vou selecionar o contrato bancário. Vou selecionar o meu NIF de Portugal. Vou selecionar o meu NIF de Portugal. E vou fechar e selecionar. A princípio, esses são os documentos que eu vou mandar para eles. Porque eles estão a pedir mais alguns. E vou enviar. Então, graças a Deus enviamos o documento. E a gente vai estar a esfera da resposta pessoal. Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Compartilham. Comentem. Qualquer coisa, é só você comentar. Nós vamos ajudar no que nós pudermos. Vou tentar, então, na minha conta da hora para ver. Fizemos ontem. Vamos verificar se hoje temos aquela mensagem maligna. Vocês podem ver que não temos aquela mensagem maligna. E, repá, só espero que nos peçam mais para verificar daqui a um bom tempo. Meu nome é Abel Pedro Samba e um forte abraço.